Pois é, pessoal. Lembra aquele cara que falou, não, que é um absurdo a classe média ter mais de duas televisão? Como é que pode? É um absurdo isso e não sei o que lá. E olha só, esse cara vai casar num buffet de alto luxo em São Paulo com mais de 100 mil reais em bebidas contratadas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Fatomen e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Lula vai casar com a Janja. Vocês sabem, né? Depois que morreu a mulher dele, jogou a culpa toda na mulher dele. A mulher dele morreu e agora ele vai casar com a Janja que ele conheceu na cadeia lá em Curitiba. Até aí nada demais. Direito dele casar? Cara, pessoa física, tranquilo, não é casado com outra pessoa, quer casar com quem quer que seja. Eu sou totalmente favorável a isso. Não vejo problema nenhum. De novo, contratar um buffet super caro em São Paulo pra fazer uma festa bacana e coisa e tal, também é direito dele. Vocês acham que o presidente não tem dinheiro pra fazer isso? Não tem dinheiro pra fazer esse negócio aí? O que eu critico é a hipocrisia do cara. O cara falar que é classe média brasileira, não sei o que lá, que tem duas televisão, não sei o que lá. Como é que esse cara fala? Ele se acha acima disso, né? Ele se acha melhor do que o brasileiro em geral. Brasileiro não pode ter duas televisão, mas ele pode contratar um buffet de 100 mil reais pra fazer um negócio desse. Olha só, bonito o buffet aqui, ó. Pode procurar aí na internet. Espaço Bizute. Espaço Bizute. Tem um monte de imagens aqui do lugar. Realmente é um buffet bacana, é um buffet legal lá em São Paulo. E vai ser uma festa muito grande. Eles já falaram aqui que vai ter as bebidas que vai ter aqui, ó. Vinho branco e vinho tinto e não sei o que lá. E um monte de bebidas, mais de 100 mil reais de bebidas. Vazou o convite também, aqueles convites chiques e coisa e tal. A estilista não foi autorizada a divulgar o valor da peça que foi produzida, ou seja, o vestido de noiva da Janja. A despesa pode chegar, porém, a 200 mil reais só no vestido de noiva dela, né? O somatório estimado pra despesas com bebidas é de mais de 100 mil reais. Eles não estão falando aqui também quanto é o valor do aluguel do espaço, que não deve ser barato. A gente sabe que é caro isso daí, né? Outra coisa engraçada é que os... Proibida a presença de celulares. Todos os convidados vão ter seus celulares retidos na entrada. Ninguém pode tirar foto de ninguém, ninguém pode ficar com o celular lá. E, inclusive, os funcionários não vão poder usar celular e coisa e tal. Porque, lógico, o Lula sabe que isso daí vai dar margem pra... Imagina, uma festa super luxuosa e o Lula falando Não, que temos que acabar com a pobreza e não sei o que lá. E que você aí que tem duas televisões tem que vender a sua televisão pra ajudar o mais pobre. E não sei o que lá. E ele com essa ostentação toda, né? É o típico socialista. Ele reclama dos outros terem alguma coisa, mas ele mesmo não vê nada de errado. Não, eu posso ter. Então, você tem que vender a sua televisão. Ele não. Ele vai ter lá o casamento de luxo num buffet e coisa e tal chique lá em São Paulo. Parece que vão fazer o maior esquema de segurança e coisa e tal. Será que a Rede Globo vai lembrar de calcular quanto é que vai custar esse esquema de segurança que a prefeitura vai fazer pra evitar protestos no casamento do Lula? Porque vai ter que ter, né? O pessoal tá sabendo que é o casamento agora dia 18, próxima quarta-feira. Sabe onde é que é o negócio, no espaço Bizute, na Vila Olímpia. E então vai ter que ter uma proteção toda. Vai custar caro isso pro Estado, né? Vamos lembrar de falar isso também, né? O Estado vai acabar gastando uma grana pra proteger essa região aí, pra não ter protestos contra o Lula. Eu acho errado isso? Não, não acho errado. Eu acho que o papel do Estado, ele próprio se propõe a isso, é dar segurança, né? Se ele tá se propondo a isso, o mínimo que ele tem que fazer é dar segurança ali. Eu acho que é perfeitamente correto. O que eu reclamo aqui, de novo, é a hipocrisia. Porque quando fizeram a segurança da carreata do Bolsonaro, o pessoal estampou lá que, não, que Bolsonaro gastou um milhão de reais de cofre público pra segurança da sua carreata. Não, todos esses eventos precisam de segurança. Segurança toda sempre tem esse tipo de gasto, né? O pessoal só usa isso seletivamente. Fala quando é um evento do Bolsonaro, não é custo do Bolsonaro. Quando é um outro evento qualquer, vamos combinar. Ah, o Lula tem direito de casar, evidentemente que tem o direito de casar, mas ele não precisa casar. Então ele poderia ter postergado esse troço todo. No final das contas, vai requerer segurança, vai ter gasto do Estado, mas ninguém vai falar nada disso, né? E mais uma vez, eu não tenho nada contra o Lula usar um buffet de luxo e coisa e tal. Isso aqui é dinheiro pra caramba. Eu não teria condições de pagar um negócio desse, mas o cara tem, meu amigo. É dinheiro dele mesmo, ele não roubou de ninguém. Aí a gente fica na dúvida, né? Será? Será que ele não roubou de ninguém? Mas enfim, vamos supor que ele não tenha roubado de ninguém. E ele tem o direito de fazer o casamento luxuoso dele. A minha crítica é o papo dele de que, ah não, classe média ter duas televisão é um absurdo. Isso que é um absurdo. Existir ainda uma pessoa dessa na política brasileira é um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí